Música Está entrando no ar mais uma edição do Sem Censura Boa tarde Música Está entrando no ar mais uma edição do Sem Censura Um programa jornalístico ao vivo Onde você também participa e dá sua opinião A nossa preocupação é questionar os problemas Buscar a verdade Encaminhar suas queixas E procurar soluções Nossos convidados já estão a postos para discutir Sem Censura Música Música Está entrando no ar mais uma edição do Sem Censura Um programa jornalístico ao vivo Música 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 Música